As 7 melhores Jovem Pan Número 7 Liso Número 6 Harry Styles Número 5 Leon S e Billy Ray Cyrus Número 4 Meron 5 Número 3 Dua Lipa Número 2 Billy Eilish Número 5 Calete Talk As 7 melhores I do my hair toss Check my nails Baby, how you feeling?